Deputado Léo, eu agradeço a sua parte e até fiz de tudo para não apartear, para não atrapalhar o raciocínio de Vossa Excelência, como eu sempre gosto de fazer aqui, respeitaram também meus discursos, Vossa Excelência próprio. Mas o que o senhor está relatando aí, até gostaria que o senhor passasse para mim uma cópia. Agora, para mim, deputado, não é surpresa nenhuma, porque em se tratando desse povo que está aí na prefeitura, encabeçado pelo prefeito Mauro Nazif, que particularmente é meu amigo, mas eu não posso respeitar um povo desse como administrador. E se tratando desse povo, tudo é possível. Eu só não acredito em boas ações, em ações honestas desse povo. Eles podem fazer tudo. E isso vai causar um problema seríssimo para as próximas administrações. Como bem Vossa Excelência frisou, uma hora, quando esse material se deteriorar e vai ser num espaço muito pequeno de tempo, vai ter que rasgar novamente o asfalto para trocar toda essa tubulação. E o pior, talvez, nem a espessura desses tubos seja a espessura adequada. E muitas vezes, essas enchentes que a gente antes não via em Porto Velho e já está começando a ver, é exatamente por um trabalho irresponsável que fazem por aí. E muitas vezes, por exemplo, se você coloca um tubo subdimensionado, que não comporta a vazão da água, ela vai represando, evidentemente, lá atrás. Lá atrás. E é o que está acontecendo e vai dar muito problema. Então eu queria que o senhor, Vossa Excelência, passasse para mim uma cópia disso aí, porque eu próprio, mesmo não sendo vereador, vou denunciar aos órgãos competentes, para lá na frente a gente ter elemento para dizer que como cidadão, mesmo como cidadão, nós fizemos a nossa parte. Muito obrigado.